Tradição, credibilidade e compromisso com a verdade, só que na Jovem Pan News. Meio dia e meio, opinião de comentaristas, as últimas notícias da hora, reportagens ao vivo de cidades e estados de todo o Brasil. Top of the hour, duas da tarde, cobertura do cenário econômico ao vivo, pra você acompanhar em tempo real a movimentação de todo o mercado financeiro. Duas e meia, fique por dentro do panorama do mundo dos negócios, com grandes reportagens e entrevistas com os principais executivos do Brasil. Business, três da tarde, as principais notícias e os maiores acontecimentos da política, economia, tecnologia e agro. Sessenta minutos, quatro horas, visões diferentes sobre os fatos do dia a dia. Veja o que os comentaristas têm a dizer sobre cada um deles. Opinião, quatro e meia, reportagens ao vivo, diretamente de cidades e estados de todo o Brasil, com a participação dos comentaristas da Jovem Pan. Headline News. E às cinco horas, os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro, de forma clara e objetiva, três em um. Fique muito bem informado, nas tardes da Jovem Pan News. O mercado financeiro do Brasil se sofisticou muito nesses últimos anos. Na Bolsa do Brasil são negociados ações, futuros, ETFs, renda fixa e muito mais. A gente sempre gosta de motivar o empreendedorismo aqui no Brasil. E eu, Pablo Spire, recebo toda semana empresários e executivos de empresas listadas na B3 para analisar e discutir o cenário econômico do Brasil e do mundo. O pessoal investiu em imóvel até, né? Sim, sim, sim. Toda segunda, duas da manhã, de Frente Culturo. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho!